Música O meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado O meu cavalo é bom de prato, meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado Chega pra cima! Música E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo é esporte a tradição E os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado E os cavalos se aquecendo, o momento tá nas caixas Hora que a gente pede pra não acontecer nada Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Juiz dando a partida, vem aquele poeirão Torcida vem gritando, meu cavalo é campeão Meu cavalo é bom de prato Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado Prepara o seu cavalo que o meu tá preparado E chame o treinador e vamos botar pressão Corrida de cavalo é esporte, é tradição E os cavalos tão na pista e o joque já tá montado As apostas tão rolando, pode vir, tô preparado Os cavalos se aquecendo, o momento tá nas caixas Hora que a gente pede pra não acontecer nada Juíza da partida, vem aquele poeirão Tô senta a ver gritando Tchau 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 Tchau